Eu vou chamar aqui a convidada de hoje, a terapeuta Patrícia, que fez a transição de carreira, e ela vai contar um pouco dessa experiência, os desafios, a profissão anterior, até se tornar terapeuta de EFT. Quer dizer, não sei se ela já está 100% como terapeuta, vamos saber agora. Oi Patrícia, seja bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite André. Obrigada. Me conta uma coisa, você já conseguiu fazer a transição por completo? Já, já consegui fazer a transição por completo, porém eu estou trabalhando, eu estou me mudando, a minha residência, eu estou saindo de um apartamento e estou indo para um outro que eu comprei, então eu estou tentando encaixotar coisas e atender, eu atendo online e atendo presencial, pertinho aqui de onde eu moro atualmente. Então, muitas vezes eu desligo a chamada no online, né, porque em casa a internet é melhor do que lá, e aí eu vou correndo ali no meu espaço, que é três minutos, eu vou lá e atendo na sala que eu estou recebendo as pessoas. Então eu já fiz, estou operando. Que bom. Conta qual era a tua profissão antes, né, de você atuar com terapeuta. Eu sou despachante de trânsito, e o despachante de trânsito, ela é uma profissão da qual eu não posso, digamos, estar totalmente ausente, mas eu consegui me organizar lá, me ausentar, de modo que eu possa exercer aquilo que eu amo, que é a FT. Então, tem algumas coisas para cumprir, né, que são os protocolos que eu tenho que cumprir lá, mas nada que eu precise estar direto lá, dando o expediente. Hoje o meu expediente é de manhã para mim, estudo, gravar material, gravar conteúdo para publicar nas redes sociais, e me dedicar à tarde e à noite para fazer atendimentos. Você era feliz lá, naquele trabalho lá, como despachante? Não. Não, André, eu... são mais de 25 anos, né, então eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de um modo geral. Eu sou voluntária, numa casa que eu trabalho aqui perto. Então eu sempre gostei desse trabalho, assim, de estar ajudando as pessoas. E o meu trabalho deles, despachante, ele não permitia isso, né, é exercer a função ali que tem que ser exercida e pronto. Então era amassante. Quando eu comecei a... É um trabalho burocrático, né, um trabalho... É, burocrático, papel, papel, bem básico, assim... Papel, burocracia, resolver problema... Só problema, né, só reclamação, só problema. E a própria tensão do ambiente era muito alta, né, muito alta. Então, muitas vezes eu ia para o banheiro fazer EFT, mesmo que eu sinta essa tensão nos meus músculos e nervos, e aí me acalmar, entende? Então era bem complicado. Qual é a diferença hoje para o trabalho que você está fazendo agora com EFT? André, tem noites que eu atendo e eu fico tão eufórica e tão feliz em ter ajudado, em ver o quanto aquele atendimento fez efeito no cliente, que eu não tenho sono. Eu estou indo dormir de madrugada porque eu estou em êxtase, estou numa felicidade tão grande que eu não consigo nem dormir, assim, mas em algumas noites só, né? E no restante das outras está bem legal. Eu estou vivendo um sonho, André, um sonho que eu projetei desde que eu comecei o teu curso no ano passado. Um sonho de? Um sonho de só trabalhar com a EFT. Só trabalhar com a EFT. Na primeira entrevista que eu dei para você, eu não sei se você vai lembrar, a primeira pessoa que eu atendi foi a secretária aqui de casa, a Nalva. Eu queria dar notícias dela que ela continua trabalhando aqui e que o marido disse que ela pode largar todas as outras casas, menos aqui, porque cada vez que ela vem, a gente faz uma sessão de EFT, eu faço com ela, e ela é outra pessoa, André. Inclusive, eu vou pegar depois um depoimento dela em vídeo, porque ela é outra pessoa, é incrível a mudança dela. É, o marido gostou, ficou feliz com isso, né? O marido dela gostou bastante, sim. Que bom. Me conta, como é que você chegou na EFT? Como foi que você descobriu esse caminho? Como é que você chegou até o meu trabalho? Você trabalhava lá como despachante? Você já gostava de autoconhecimento? Como é que foi para você? Já. Eu já gostava de autoconhecimento, eu tinha me separado, e eu estava procurando ajuda no YouTube, vamos dizer, né? Através do canal do Rio Grande do Sul, o Bruno Gimenez, você entrou para dar uma palestra ao vivo, ele te apresentou. E aí, eu te escutando, essa maneira calma de falar, aquilo foi me acalmando, falei, nossa, que bacana, fui me interessando. E ali, você fez um ao vivo com a plateia, e eu também fiz em casa. De 2017 para cá, eu me auto-aplico direto à EFT, até o ano passado, como só me auto-aplicando, né? Então, eu consegui grandes progressos. Eu fazia, assim, imersão EFT. Eu fazia sexta, sábado e domingo, porque eu tenho um filho que, muitas vezes, ele vai para a casa do pai. Então, eu ficava sozinha, final de semana. E eu aproveitava para fazer, porque vem muita carga emocional, vinha muito choro, né? Foi um processo, assim, que eu me auto-limpei bastante sozinha. Então, de 2017 até o ano passado, foi quando eu vi o anúncio do teu curso para se tornar terapeuta. E como eu já estava num momento, assim, buscando algo mais, buscando um propósito de vida, né? Porque você trabalha, você ganha dinheiro, você paga as contas, mas você faz o quê, né? O que que te faz a tua energia expandir? O que que te faz sentir amor? Que isso é o que é o mais importante aqui. E aí, eu descobri que, através dessa técnica, eu podia ajudar várias pessoas. E aí, você chamou para o curso. E dali foi que eu comecei. Eu comecei a estudar na hora do almoço. E comecei, chegava em casa e continuava os estudos na plataforma, né? Você, teve um momento, assim, que você percebeu que estava para trabalhar com isso? Você decidiu? Como é que foi esse amadurecimento? É de você perceber, entender que isso poderia ser uma profissão. E não somente uma auto-aplicação, não somente um ajudar uma pessoa que trabalha em casa. Olha, eu percebi, primeiro, pela pessoa, a primeira pessoa que eu atendi. Que foi uma, eu ajudei. Ela foi, eu liberei um trauma. Sendo a primeira pessoa que eu atendi, eu liberei um trauma dela, onde ela tremia o corpo inteiro. E eu, mesmo com a preocupação com esse atendimento, mas eu sabia que até, eu confiava na técnica 100%. E eu sabia que ela ia ajudar, como ela já tinha me ajudado. Eu conseguia atender ela. Então, eu vi a mudança dela, de antes e depois. Eu falei, nossa. Nossa, isso é real. Porque, por mais que eu tivesse trabalhado em mim, a gente ir aplicando na outra pessoa, é que você sente, assim, que isso, gente, isso pode ser uma profissão, sim. Aí, eu me inscrevi num grupo. Eu tenho uma amiga nutricionista que estava fazendo um programa com o pessoal. E nesse grupo tinha várias pessoas e eu me inscrevi para atendê-los gratuitamente. Porque eu pensei, cada caso vai me trazer uma experiência e eu vou treinando, eu vou aplicando, eu vou ajudando. Então, desse grupo, eu tive mais uma pessoa apenas que veio de novo pagante. Ele me chamou mais três vezes. E ali eu fui vendo, eu falei, nossa, eu estou começando a receber por isso. Aí, fiz outros contatos que vieram e, depois da primeira sessão, a pessoa me disse, eu quero fazer contigo as dez sessões. Aí, eu falei o valor, a pessoa depositou em seguida. Ali, eu comecei a perceber, André, o quanto as pessoas precisam de ajuda e o quanto essa técnica é eficaz em mudar o estado delas, em limpar toda essa carga que elas carregam. E, assim, com a pandemia, a gente caminhou para muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, muitas pessoas em casa. As pessoas ficaram assim, as pessoas adoecem, né? Elas se preocupam com o trabalho, com o dinheiro, com adquirir bens e elas esquecem do emocional delas, sabe? Então, foi nessa visão que eu vi, assim, que mesmo sem eu ter me programado para efetivamente faturar com isso, eu não tinha nem terminado o curso que eu já estava recebendo. Quando deu dois meses que eu estava estudando na plataforma, eu já tinha recebido a metade do valor do investimento do curso. Que bom, né? Que coisa boa. Sim. Então, teve esse momento, esse amadurecimento, você perceber que é uma profissão, teve o momento de ter a primeira pessoa pagando. São os momentos que vão marcando nessa caminhada. É aquele momento que você percebe, nossa, eu posso trabalhar com isso, isso pode ser uma profissão. Então, tem gente que está no caminho ainda se autoconhecendo, se autoaplicando, mas ainda não despertou para ser terapeuta, nem todo mundo vai despertar para isso. Mas tem esse marco, às vezes, que a pessoa pensa assim, nossa, eu posso viver disso. E aí, quando vem o primeiro cliente pagante, isso vai se concretizando ainda mais. Vai se tornando mais palpável essa realidade. E essa rotina é melhor agora, né? Mais suave, mais tranquila, fazendo o que você gosta. Claro, é trabalho também, né? Nem tudo são as mil maravilhas. A gente tem que também, é um trabalho como outro qualquer, né? Você tem que se organizar, você precisa ter responsabilidade, tem os horários a cumprir. Tem a parte da divulgação, que a pessoa tem que se dedicar também, né? Para poder começar a encher a agenda. Mas, assim, quando eu comparo isso com o que eu fazia antes, né? Com empresa de engenharia, que eu não gostava daqui de jeito nenhum. Nossa, uma tortura. Não faz, não tem, não tem comparação, não tem nem como comparar. Não tem, não tem. O bem-estar que é. Todo dia, para mim, é bom para trabalhar. Eu imagino que para você também esteja assim hoje, né? Então, não tem mais aquela sensação da segunda-feira pesada. Nossa, nossa. Chegava no domingo, já começava a fazer roponopono, oração, já começava a fazer tudo, porque sabia que no dia seguinte ia enfrentar aquele peso, né? Aquela... E, assim, você trabalhar com outras consciências que ainda estão em outros momentos da vida deles, então é muito difícil. E quando você é terapeuta, você faz esse autoconhecimento. Primeiro, você se limpa, você desperta, as coisas clareiam, você entende. O que você gosta, o que você ama, o que te faz feliz, por que as pessoas vivem robotizadas desse jeito. E você não quer mais fazer parte disso, entende? Então, assim, eu tenho a liberdade de trabalho hoje, né? Eu faço a minha agenda, só que uma coisa que é super importante é você se preparar. Além, porque, assim, muitas pessoas acham que você vai comprar um curso, e aquele curso, ele tem a obrigação de te trazer disciplina, criatividade. Não, o curso, ele vai te ensinar o que você precisa para exercer a sua função. O restante é a sua parte. Nesse... Nesse... Assistindo as tuas lives, eu conheci um... Você entrevistou a Fátima Braga. E você conversou com ela, gostei muito da voz dela, daquele jeito de falar. Você falou... Você falou assim... Olha aí, pessoal. É só a rede social de vocês estar em dia. O Instagram da Fátima está todo preparado para vender. E ela está chamando pessoas pelo Instagram. Eu olhei e falei... Nossa, eu também quero isso, né? Fui lá. Eu já tenho transformado minha rede social desde que eu comecei o curso contigo. Só que a gente vai se aprimorando. E aí eu fui na rede social dela. Eu me conectei na hora com a história dela, com as publicações. Eu falei... Gente, é isso. E você fala no curso que você diz assim... Gente, vocês não têm que falar da técnica. Quando vocês forem fazer a propaganda de vocês, vocês têm que falar das dores. Dos resultados, você fala no seu curso, né? E eu falei... Nossa, eu tenho que exercer isso que eu aprendi. Então, fui do perfil da Fátima, chamei ela e falei... Eu quero que você me atenda. Eu não quero trocar. Eu quero que você me atenda. Eu fiz quatro atendimentos com ela. Que me ajudou assim... Profundamente. Ela é uma pessoa que usa muito bem a EFT. Inclusive, daí a gente também... A gente é cliente e a gente também aprende, né? Isso. A gente troca. Sim. Com certeza. E depois desses atendimentos... A Fátima, ela lançou uma mentoria para terapeutas. O que me ajudou muito a ter mais essa organização. Então, hoje, André, eu não acordo assim... Por mais que eu esteja trabalhando em casa, estou encaixotando as minhas coisas... Eu estou pronta, maquiada e arrumada. Se você me chamar e dizer... Eu vou entrar... Vou te chamar em 15 minutos. Eu estou pronta, entendeu? Porque assim como pode ser você... Pode ser um cliente te chamando no privado. Ah, quero conversar contigo. Pode ser em vídeo. Você pode fazer ali uma prévia em vídeo. Já saber qual é o problema dele. Já fechar um pacote. E aí eu transformei meu Instagram. Transformei todo o Instagram. Depois dessa mentoria que me deu uma clareza muito grande. Aprendi a fazer anúncio no Canva. Apesar de eu ter uma pessoa. Eu quis fazer esse teste para compreender que eu era capaz de fazer com a minha idade. Mesmo tendo conhecimento em outra área. Mas eu fui saber lidar um pouquinho ali com o Canva. E depois disso, eu fiz algumas postagens. E aí eu tive, nessa semana, a minha primeira cliente que chamou através do Instagram. Que eu marquei uma primeira entrevista e que fechou um pacote. Inclusive, esse ano eu já estou com o meu preço mais alto do que o ano passado. Ah, é muito bom isso, gente. Que bom. Então, e aí a rede social vira a sua fonte principal ali de você chamar as pessoas para consultoria gratuita. Na consultoria gratuita faz lá o fechamento dos pacotes de sessão. Então, se a gente tiver essa máquina funcionando, não falta cliente. Sempre vai ter gente chegando. E a gente pode ter uma vida financeira muito próspera, muito abundante dessa terapia, dessa profissão. Sim, porque quando... Desculpa, eu te interrompei. Quando eu larguei meu trabalho, eu abri mão de uma renda muito boa, André. Então, eu passei o... Quando eu terminei o teu curso no ano passado, eu passei fazendo EFT para o medo da transição, para o medo do que as pessoas iam falar. Para essa coisa, essa dúvida que a gente tem quando compra o curso ali. Será que eu vou? Será que não vou? Eu fui fazendo tudo isso, EFT. E fui ganhando confiança, fui ganhando... Fui treinando nas pessoas, atendendo gratuito, trocando por declarações. E isso tudo aconteceu de uma... É uma transição, gente. Vai acontecendo. Vai acontecendo gradativamente. Quando você vê, você... Pá! Está preparado para sair. E o que é que você pensava que as pessoas iam pensar de você? Nossa! Terapeuta não dá dinheiro? O quê? Vai viver de terapia? É... O que mais? Sério? Tu fez isso? E o mais incrível é que eu pensava tudo isso. E eu comecei a postar material gravado. Eu comecei a fazer stories falando das dores e de determinados casos que eu já tinha atendido. E as pessoas que eu achava que iam me julgar, as pessoas me falam, me mandam mensagem e falam assim, eu estou adorando o teu material. Posta mais. Como é que é esse negócio mesmo? Mas tendo dúvidas. Aí eu vou lá no stories e eu respondo a dúvida delas. Então está muito bacana isso, André. Você veja como a pessoa sofre com uma projeção que não se confirma em absoluto na maioria das vezes. Pode ser até que alguém fale alguma coisa, mas no seu caso nem aconteceu. E você estava ali meio que com o freio de mão puxado com esses pensamentos, né? Imaginando o que é que vão pensar, o que é que vão falar. E falaram coisa boa no final das contas, né? Falaram só coisa boa. Falaram, nossa, eu vi que tu mudou agora, né? Terapeuta, que bacana. As pessoas falam assim, André. Então, eu estou bem tranquila. E outra coisa, se falarem diferente também, é delas, né? Não é meu. Eu estou feliz e a minha felicidade, ela não deixa nada de ruim chegar perto assim, sabe? Não tem preço, tá? É isso. A pessoa se assumir como terapeuta, não achar que isso é uma coisa que desmerece. Pelo contrário, a profissão nobra, a profissão que ajuda e que as pessoas precisam, né? Tanta gente que não tem esse conhecimento, que precisa desse conhecimento, que gosta de ouvir sobre as questões emocionais. Então, isso é importante, né? Que você reforçou, né? Não vender a técnica e sim fazer a pessoa entender que você sabe do que ela está sentindo, sabe o que ela está passando e que você consegue ajudar ela a chegar em outro lugar muito melhor do que aquele que ela está. E aí a pessoa tem vontade de fazer o trabalho com você, né? Porque ninguém está buscando técnica, as pessoas estão buscando resultado. Resultado para dor, alívio das dores. Alívio das dores, né? Superação de algum trauma, superação de dificuldade no casamento, é a dor da separação, é uma depressão, é uma síndrome do pânico. Sei lá, né? Tantas dificuldades que as pessoas sofrem e elas querem um alívio, elas não querem saber de técnicas em si. A gente é que fica apaixonado pela técnica porque a gente aplica e vê o resultado. Mas a gente deve se apaixonar mais pelo resultado do que pela técnica. E você chegou a se especializar em algum nicho? Não, André, eu estou nesse, eu creio assim que até eu me mudando, estando instalada lá na minha casa, eu vou definir isso. A mentoria da Fátima, ela também ajuda nessa parte, né? Eu também voltei lá na plataforma do seu curso que assisti a aula com aquele professor falando, Felipe falando do Instagram. Achei muito bacana as dicas que ele deu e essa ajuda para nós é muito boa também, né? Eu já conectei a minha agenda do celular com o Instagram para aumentar os seguidores. Esse é um procedimento que eu não tinha feito ainda. E eu tenho dois mil e poucos contatos na minha agenda de telefone, sabe? Por conta do meu trabalho, né? E eu estou definindo, né? Eu estou definindo. Uma das coisas que aconteceu muito comigo, André, eu não sei como você definiu o teu, se faz muito tempo que aconteceu contigo, mas eu atendo muita gente com trauma. Mesmo eu não tendo uma grande experiência, eu atendo gente com traumas que elas dão tremedeira na minha frente na hora que a gente está trabalhando e na hora que a coisa vem. E graças a Deus eu tenho conseguido ajudar a todas, assim. Elas procuram você por causa do trauma ou com outras dificuldades e você vê que o trauma está por trás daquilo, que tem trauma por trás daquilo? Normalmente elas procuram porque eu sempre tenho uma forma de que eu posso ajudar. Eu sou muito solícita e até nas minhas postagens eu coloco. Se você tiver problema, Ananá, eu posso te ajudar. Eu sempre coloco isso. Elas procuram mais por causa disso, assim. E aí eu vou vendo que tem muita carga emocional e aquilo normalmente aparece. Coisas, assim, bem graves. Então, eu nem queria que o meu nicho fosse trauma, falar a verdade pra ti. Mas está aparecendo muito pra mim. É, mas as pessoas geralmente elas não, elas não, elas tendem a não ter a clareza de que o trauma está causando depressão, é uma das razões da pessoa estar insatisfeita no trabalho, na relação a dois. Elas não entendem muitas vezes que o trauma é a razão delas sentirem um vazio emocional. Então, elas tendem a buscar por outra situação e quando você vai investigando a vida dela, você vai descobrindo ali que tem traumas intensos. Por exemplo, a pessoa é muito ansiosa. Ah, eu sofro muito com ansiedade, tem síndrome do pânico. Quando você começa a investigar a vida da pessoa, você encontra ali traumas, né, de situações que a pessoa vivenciou. Então, pode ser um nicho também, né, trabalhar com traumas em si. Ainda mais se for um trauma, assim, específico, trauma de abuso, trauma de violência, ou transtorno do estresse pós-traumático, porque são coisas que já tem um diagnóstico mais claro na mente da pessoa. Ela já sabe que aquilo é uma ferida. Então, ela sabendo que é uma ferida, ela, nossa, eu sofro com isso daí. Ela fala sobre esse trauma, eu vou, eu vou lá, né, contratar ela pra limpar. Mas, geralmente, a pessoa vai desenvolvendo problemas em outras áreas. Ela não quer tocar no trauma, ela não quer saber do trauma. Ela quer esquecer, ela quer enterrar em algum lugar bem profundo. Então, ela não vê aquilo. E ela busca a terapia pra segurar a vida que não tá funcionando, e as coisas não andam, e a depressão tomando conta. E aí, o terapeuta, né, quando ele sabe fazer o trabalho, ele vai descobrindo e vai vendo que tem trauma e vai limpar, né. Mas, é interessante. Eu não, eu não, eu não foco em nenhum nicho, né, no meu caso, porque, como eu faço um trabalho que é muito amplo, vai pra muita gente, então, chegam pessoas, não deixa de chegar, mas uma pessoa que tá começando, geralmente, ela vai ter muito mais resultado, vai ser mais fácil ela deslanchar na carreira dela, se ela começa já falando em um nicho específico, e aí vai despertando, né, o interesse naquelas pessoas que ouvem falar sobre aquelas dores ali, então, mulheres que sofreram abuso, mulheres que têm dificuldade de relacionamento, ou pessoas que têm depressão, ou pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem, que estão frustradas com a carreira, e querem deslanchar e não conseguem. Quando você fala sobre essas dores, a pessoa ouve assim, tem aquele clique, fala, nossa, ela, ela, eu acho que ela pode me ajudar, ela passou confiança, porque ela falou daquilo que eu sinto, e aí dá vontade de fazer. Mas também não tem nada de errado, tá? Se você estiver conseguindo cliente da forma que você tá trabalhando, fazendo, tá tudo certo também, não tem nenhum problema. Pode ser que o seu nicho venha amadurecer depois, daqui a um tempo, você vai atendendo, e vai, e você vai sentindo, nossa, mas eu gosto muito dessa área aqui, e tá chegando mais pessoas dessa área, e quando eu atendo nesse tipo de problema, eu me sinto, eu adoro esse nicho, eu tô pegando experiência nele. Então pode ser que seja uma coisa que vai amadurecer pra você. O que importa é que você esteja feliz agora, que você esteja atraindo os clientes que você necessita pra você ter uma vida próspera, pra você, daqui a pouco tempo, já tá com a sua agenda, não sei como é que tá a sua agenda agora, mas de ficar, assim, já, né, cheia e com gente esperando, e você tendo que encerrar um trabalho pra poder colocar outra pessoa, é isso que importa. Já tô chique assim. Já tá assim, né, então tá bom. A pessoa quer aquele horário, e aí tem uma que tá terminando a sessão, ou essa semana teve uma que terminou as dez sessões, André, e vai fazer mais dez sessões. Que maravilha. Que bacana. Muito bom. E é isso que eu falo também, né, geralmente a pessoa vai precisar de dez a trinta sessões. É uma média, assim, bem... Bem... É essa faixa daí, de dez, pode ser que ela precise de mais dez, depois mais dez, mas existe essa variação. Dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo de como ela responde à técnica. Então é bom o terapeuta ter isso também em mente, né, que, às vezes, não é só das sessões iniciais. Pode ser que tenha que renovar mais uma vez ou duas. E é bom que o terapeuta fale sobre isso com a pessoa, pra ela ter essa perspectiva, se programar, já ficar esperando, né, que isso pode ser que isso aconteça, e se precisar ela investe, vai ser bom pra ela também. Sim, porque... Pode falar. Muitas pessoas são... Eu atendi pessoas de cinquenta e oito anos, sessenta anos, cinquenta, quarenta. Então, essas pessoas, elas passaram vinte anos colocando pra debaixo do tapete os lixos emocionais delas. Elas passaram segurando raiva, segurando dores, e não é em dez sessões que você vai curar tudo, né? Então, assim, eu tô tendo essa... essa, vamos dizer, essa sinceridade de explicar isso pra pessoa. Daí, por isso que eu preciso dessa primeira entrevista, porque daí eu já sei qual é o tempo, mais ou menos, que eu dou pra ela. Então, no primeiro momento, eles gostam, assim, de comprar esse pacote com dez, porque daí você pode fazer, se for à vista, dar um descontinho, alguma coisa assim, mas aí depois fica na expectativa de fazer mais, né? Às vezes, de quinze em quinze dias, ou fazer mais um pacote de dez. Eu deixo bem livre, assim. Pra você, qual é o maior desafio dessa profissão? Ou qual foi o maior desafio pra você? O maior desafio pra mim? Acreditar que eu era capaz de me intitular terapeuta, de ter a consciência de que o pouco que eu sei pode ajudar muitas pessoas que sabem menos do que eu. Ou a experiência que eu estou adquirindo no curso pode mudar, impactar, transformar a vida de várias pessoas, e que eu posso, sim, que eu fiz o curso, que eu adquiri esse conhecimento. Assim, o meu maior desafio era acreditar em mim. eu vim de muita baixa estima. Enfim, foi um desafio grande, André. Pra eu estar aqui, foi bem grande o meu desafio. Mas eu estou aqui. Superei. O que você diria agora pra quem está assistindo e sente esse chamado, esse desejo, mas tem medo, tem receio, tem dúvida? É. O que eu diria pras pessoas é que trabalhem os seus medos com a EFT. Se auto-apliquem, se for preciso, todos os dias, façam todos os dias para o medo, medo de comprar o curso, medo de investir o dinheiro, medo de que não dê certo, faça pra todos os medos, continuem estudando, como eu fiz, eu fiz imersão, imersão EFT direto, eu fiz, e façam pequenas experiências com pessoas a seu redor, pessoas que realmente você perceba que precisem, que tenham alguma, que você olha nos olhos, você vê que a pessoa está carregada emocionalmente, testem esse seu lado terapeuta, e se você tem um desejo de se libertar do local de trabalho onde está, de mudar de vida, de ter uma vida de liberdade, fazer seus próprios horários, é nessa profissão que você precisa estar, porque a gente ganha dinheiro, André, a gente ganha dinheiro, e o dinheiro é uma energia de troca maravilhosa que a gente usa pra vida, mas você olhar o rosto da pessoa quando acaba a sessão, é, não tem preço, entende? é maravilhoso você ver aquela transformação e o quanto o teu trabalho pode ajudar a vida das pessoas, então assim, estudem, se trabalhem, se auto apliquem, e sigam seus sonhos, porque o coração sente quando você, quando você vai fazer EFT, e você vê que aquilo, quando eu atendi a Nalva, secretária aqui de casa, além de eu libertar ela, eu nasci ali, porque parecia que a minha energia, ela tinha expandido de uma forma, e aquilo me deu um calor, me deu um calor, e me deu uma alegria muito grande, até eu mandei mensagem no privado pra você, eu falei, meu Deus, eu acabei de fazer sozinha a técnica, e deu certo, então você sente, você sente, é como um chamado, você sente. Muito bom, quero te agradecer aqui pela entrevista, e queria que você deixasse também seu contato pra pessoal seguir você, você tem um Instagram, qual o teu contato lá? Isso, eu tenho um Instagram, terapeuta Patrícia Cardoso, eu tenho uma pessoa que hoje cuida da minha mídia social, me ajuda, e estou começando a fazer. Terapeuta Patrícia Cardoso, não é isso? Terapeuta Patrícia Cardoso, isso mesmo. Podem entrar lá, se tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, eu estou aqui. Isso aí, vai lá, segue, quem gostou, quem se sintonizou, e vai lá, vê o conteúdo, de repente você, faz um trabalho aí com a Patrícia também. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Boa noite. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Gratidão eterna pra você. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, né?